Defesa contra o Mata Leão, vou provar agora pra vocês que tem como ter uma técnica 100% contra o Mata Leão Seja pessoa magra, forte contra lutadores de Jiu Jitsu e até mesmo contra lutadores de MMA Não estou aqui para atacar nem afrontar o pessoal do Jiu Jitsu Porque essa técnica serve pra todo mundo É uma ajuda para a defesa pessoal, para o tatame e para a competição Ok? Sou Diego Tomy, o mestre do combate Se prepara, técnica 100% eficiente contra o Mata Leão Bora comigo Então galera, partindo para o princípio, vou mostrar pra vocês uma gravação que eu já fiz contra um lutador de Jiu Jitsu Ok? Eu apliquei a técnica sentado e também ele esparramou o frango jogando eu pra trás Pra mostrar a dificuldade e mostrar que eu consigo também sobreviver no Mata Leão Ok? Vou mostrar primeiro o replay e vou te dizer depois como é que eu fiz Mostra o replay Vai lá, vai lá, pega, 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 pega Fiz a pressão, vai! Fica aí Fica aí Fica aí, até cansar Veja só gente Eu consigo até falar Viu como ele cansou? Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui, mostra por aqui Tá vendo só? Cansou? Vou colocar a mão debaixo da mandíbula e automaticamente quando eu coloco a mão debaixo da minha mandíbula O meu punho ele dobra para a minha traqueia impossibilitando de ser estrangulado Mas não é isso que faz a pessoa não destrangular Quando ele vai colocar o cadeado, quando ele vai colocar o cadeado, a mão atrás da nuca e a outra mão com essa parte para vir no seu pescoço e a mão no bíceps dificulta muito, não deixa a mão ir para o bíceps perfeitamente Não deixa, vai ficar mais ou menos assim Ainda mais se o cara for muito forte, aí o cara não vai conseguir, ele vai tentar, então o esmaga galo, que chama, o lutador de justiça fala que é assim Ele não consegue pegar o bíceps, mas ele pega na mão para poder estrangular Não dá, não dá, além do mais, quando você coloca a mão aqui, a outra mão você pode puxar, fazer uma alavanca para melhorar mais a contrapressão do seu pescoço, tá? Então agora vamos lá para o lutador de MMA com o meu teste, tá? Então vamos lá galera, vou dar o play aqui, vamos ver Olha lá Olha que o cara do... o Claudio é forte, hein? E o outro também é forte, ó Tá sendo estrangulado, vai tentar ser estrangulado Eu não consigo nem mais fechar não Aqui ó, agora eu vou botar tudo que eu tenho, eu também tenho força também, velho Aqui ó Olha lá, começou Não tem vergonha não, se foi, você bate Ó, veja que o Claudio não conseguiu colocar a mão no bíceps Então ele foi para o esmagagalo Quem tá levando ferro aí? Eu Quem tá levando ferro é ele Isso aqui serve para acabar com o quê? Com a energia Ah, eles inverteram agora, ó Agora o Claudio que vai receber o mata-leão, ó Ah, ele tá explicando o primeiro, hein? Ele tá explicando o primeiro Agora ele vai fazer a minha técnica, observa Olha lá, olha agora, olha agora Colocou a mão, colocou a mão Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ele conseguiu fechar, olha lá Olha lá, 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 olha lá Não vai. Você só põe a mão aqui. Olha lá, explicando. Põe a mão por cima. Nem faz força pra puxar pra baixo, não. Só as cores. Essa é o TV lá do canal lá, Mestre do Combate, tá? Do Diego Tomi. Valeu, Claudio. Galera, esse aí foi o primeiro react com lutador de MMA, tá? Ele provou com dois atletas, tá? Um mais forte, com massa muscular maior, e o outro um pouquinho mais magro, né? Agora vamos para o atleta de Kung Fu. Vamos lá. Atenção. Saudações. Aqui tem o Fala, o Marcão, do canal Artes Marciais. Olha o Marcão. E nesse vídeo eu vou testar aqui a técnica do Diego Tomi, Mestre do Combate, a defesa contra o mata-leão. Vamos fazer o teste aí pra ver se realmente funciona. Vai lá, vai lá, Marcão. Quero ver, hein? Lembrando a mão aqui, hein? Isso, olha lá. Ele colocou a mão. A pressão na outra. Isso. E ó, o adversário é um pouquinho mais magro, ele consegue colocar a mão no bíceps completamente. Pode perceber. O Marcão tá resistindo, tá sobrevivendo o mata-leão. Até o cara cansar e ele sair. Isso. Bora, Marcão. Aê. É, realmente dá pra sobreviver. No caso, bota muita força, mas tá aprovada, Diego. Boa, show de bola. Show, Marcão. Galera, Marcão também aprovou do Kung Fu, ok? Vocês viram que lutador de MMA fez o meu teste, o lutador de Kung Fu fez o meu teste, e eu próprio, na pele, fiz um teste contra o lutador de Jiu-Jitsu, como vocês acabaram de ver, ok? É, mas uma coisa, o canal do Metamorfose MMA, o Cláudio, ele tem uma palavrinha ainda mais pra dizer pra nós. Vamos ver o que ele tem pra dizer pra gente. Vamos lá. Olha lá, não dá, cara. Se você fosse um filho, essa porra, se você fosse pra caralho, não vai. Então, também não é saída de mata-leão, não, viu, Diego? Sim. É sobreviver lá dentro. Isso mesmo. Saída de mata-leão, quem mostrou foi eu que mostrou. Sim. Cláudio, inclusive, tem muita tecla de saída, tá? Ele tem uma saída mesmo. Não tem, não. Ô, Cláudio, tem cara que pôr o gancho do outro lado. Cláudio, tem cara que deita de lado. Véio, ganha o pé do cara. Se você não ganhar o pé do cara, ele vai esparramar o frango. Depois que ele esparramar o frango, acabou, irmão. Quem quer ver essa tecla do Cláudio, é só ir lá no canal dele, tá? Eu achei essa defesa que não é do Jiu-Jitsu. Outra coisa que eu quero deixar claro. Gente, o meu greple, ele é voltado pra MMA e rua, tá? Eu passo golpe de esportivo, passo. Porque tem muito golpe no esportivo que é efetivo. Mas é mais voltar pra aniquilação, é aniquilar o cara. Top. Osso. Top. Osso. Galera, viro aí a palavra do Cláudio, atleta de MMA, Jiu-Jitsu, ok? Faixa preta. E tá aprovadíssima a minha técnica, ok? Ele disse claro, como eu também vou dizer. Não é uma saída. É uma sobrevivência, tá? Você vai ficar ali, ok? Enquanto você estiver aqui, ele vai estar fazendo força, muita força. E você vai estar somente sobrevivendo com a mão aqui e a outra fazendo uma alavanca. Tá? Lembrando, não faça errado. Quem for fazer, nunca tamo, nunca uma competição. Lembrando, a mão vem debaixo da mandíbula e a outra vai vir fazendo uma força, uma alavanca, pra melhorar ainda mais a contrapressão que você tá recebendo no pescoço. Ok? Galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Provei e vou provar mais. Vou em todas as academias aqui do estado pra mostrar minha técnica contra a de mata-leão. Contra todos os professores de Jiu-Jitsu aqui do estado, ok? Em todos os professores de Jiu-Jitsu aqui do Espírito Santo. Vou pra São Paulo também e vou provar. Seja pra onde que eu for, eu vou mostrar essa técnica que é eficiente. E vou gravar pra mostrar pra vocês, ok? Deixe esse like porque merece. Se inscreva no canal, ok? Porque também merece você ser inscrito e venha fazer parte da família Mestre Combate, ok? Meu Instagram é esse aí que tá passando aqui embaixo. Diego Tomi DT. Me siga lá no Instagram, ok? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha bons treinos. E até a próxima. Os! Os! Obrigado.